Fala galera, partimos pro Bully Minas Fan Show, Fan Show Bully Minas, tô eu aqui, a patroa, Nego Bull e Roberto Robiclau. É isso aí galera, vamos pra mais um. Acompanha a gente aí, hein? Tá chegando a primeira vez no canal, não esquece, já desce o dedo no like e se inscreve, né? Se inscreve por causa de quê? Porque toda segunda-feira tem a live da galera. Toda quinta-feira tem vídeo novo pra que você possa cuidar melhor do seu dog. E é claro, né? Não esquece de ativar o sininho das notificações, por causa de quê, gente? Porque hoje a gente tá aqui, mais uma vez, no Bully Fan Show, Fan Show Bully Minas, Bully Minas Fan Show. E vamos fazer uma maratona de vídeo pra vocês, vamos tentar registrar o máximo aqui, pra que vocês possam, quem não pôde vir ao evento, acompanhar um pouquinho de tudo que tá acontecendo. Então, agora, né? Sem mais delongas, vamos fazer um giro, né? Um giro inicial pra mostrar um pouco de tudo que tá acontecendo por aqui. Aí galera, ó. O espaço bem amplo, a galera ainda tá se organizando aqui, tá se ajeitando. Mas é isso aí, ó. Fazer aquele giro rápido. Essa é a parte central do evento, tem tendas muito grandes, muito altas, né? Super bacana. Então, essa é a parte central. E eu vou dar um giro aqui, andando um pouco rápido. Esse giro é só pra vocês possam ter noção da grandiosidade que vai ser esse evento, sabe? Um evento que, realmente, esperado por muitos, né? Vai ser super bacana. Então, acompanhem aí. Não só esse, mas todos os vídeos que nós vamos postar. Postando sobre eventos. Então, é isso. O pessoal tá aqui, já se arrumando, né? Preparando os cães, preparando o espaço. Então, é. Realmente tá super bacana. O evento tá sendo um show à parte aí, né? Tem churrasco, tem chope. E tem de tudo, né? Pra que todo mundo possa, não só, né? Falar, mostrar o produto principal, né? Que são os cães, mas pra que as pessoas possam também, né? Se divertir, fazer que o dia fique... Seja um dia bom pra todos, né? Aqui na frente, é no estante da Microlândia. Tivemos ontem lá na Microlândia. Até fizemos um breve registro. Gravamos pouco lá. Vou até fazer o seguinte. Como eu gravei pouco, eu vou decidir se eu vou colocar nesse vídeo ou se eu vou fazer um vídeo específico. Mostrando um pouquinho da Microlândia lá. A gente chegou, tava num momento de confraternização. Acabei não mostrando muito os cães lá e tudo mais. Mas foi super bacana poder estar lá, né? E mostrar um pouquinho de como eles fazem, né? Como eles tratam os cães. Galera, vamos começar agora com pila, né, cara? O cara mais bonito, o cara mais bonito da Sinofilia Brasileira. É a união do mais bonito com a live, que é o programa da Sinofilia Brasileira. E aí, Pilo, o que você tá achando do evento? A gente tá só começando, tá todo mundo se preparando ainda. O que você tá achando aí? Qual que são as suas expectativas com esse evento hoje? Então, Verdão, eu estive em Minas Gerais em 2018. Na época eu tinha tirado a minhada da Lerquina com o Dante. Trouxe os frigates da Lerquina, trouxe a Lerquina também. Na época, por coincidência, teve um fã-show. Ganhamos o fã-show aqui. Bacana, ganhou com quem? Ganhei com a Lerquina e com os filhotes. Eles não deixaram eu competir separado. Foi muito legal, cara. Eu, assim, sou um amante do povo de Minas Gerais. Tenho vários amigos aqui. O Fernando Cabeca que tá organizando. O Noé é um cara amiguão meu. O povo do X Pequeno. Meus irmãos mesmo. O Fernando aqui do The Bulli Company. Enfim, tem uma galera que a gente sempre tá em contato aí. E alguns são amigos realmente de casa, íntimo mesmo. E o povo mineiro é um povo que consome muito cachorro. É um povo que gosta muito de cachorro. O Fernando participou da live da galera com a gente e ele falou exatamente isso. Ele falou que a maior quantidade de criadores por metro quadrado é aqui. E o mais interessante é isso. Porque, por exemplo, tem muito criador e tem muito consumidor de cachorro de público pet. Sim. Então, assim, é um lugar que... Uma coisa atrás da outra, né, Pila? É algo que realmente tem que ser visto de uma forma diferente, né? E ser valorizado. Porque a galera gosta mesmo. A galera cuida bem. É muito show de bola. O povo mineiro é daqui mesmo. Show. Outra coisa. Tira uma curiosidade da galera. Aquela inspiração. É cinco horas da manhã pra gravar aqueles históricos. Conta pra gente como é que você faz. Como é que é a tua rotina pra você chegar gravando aquele... Aquela... Olha, meio mais tirada, galera. Quem não acompanha... Ó, eu vou te falar o seguinte. Vou te contar um segredo. Eu... Ah, não. Eu vou ter que falar. Fala, né? Ó, eu só cago assistindo o pilone. Sério, bicho. Sério. Pessoal, se não tiver o histórico do pilone, a merda não desce direito. Não funciona. Não funciona. É a melhor maneira de acordar, ó. É a melhor maneira de começar o dia. Eu tenho um problema sério que é, por exemplo, eu nunca fui da noite. Eu sempre fui um cara que dormi cedo. Então eu acordo cedo. Hoje mesmo tive a oportunidade de pousar aqui na casa do Tabletá, que é o organizador aqui. Eu acordei cinco horas da manhã, literalmente. Vamos dormir meia noite um pouco. Daí ele olhou pra mim e falou, você é velho mesmo. É hábito, né? Sim. E eu, assim, pela manhã eu tô muito, muito bem-humorado. O meu problema é meia noite. Se você for fazer uma noite, domingo meia noite, eu tô mal-humor. Então, assim, já é da minha natureza mesmo estar bem-humorado pela manhã. Pô, bacana, bacana. Tá certo? Ó, vamos... Vou fazer o seguinte. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouquinho dos cães que todo mundo já conhece. É isso aí. Hoje, né? Já tá virando aí o... Tem a live da galera e o queridinho da galera, né? Ó, ó. Ó, como eu já falei, hoje eu vou ter a oportunidade de narrar aqui o fã-show. Então, assim, vai ser o fã-show da galera. Muito, óbvio, é muito chope. E aqui nós estamos... Temos o boneiro e meio. E aqui é um... Todos os representantes do Devs Kit aqui no Brasil, né? Aham. O cachorro que é em brinde do Devs Kit. O cachorro que eu gosto muito. O cachorro pequenininho, bem suado, forte de prazeira, bem chope. Show de bola, Pila. Prazer estar com você mais uma vez. É, meu. Valeu. Você esqueceu de finalizar. Tá, pô. Aí, galera. Tô chegando aqui no stand da AIJ Incubadoras. Ih, rapaz, olha quem que eu encontrei aqui, rapaz. A Pila tá aqui. Adriano... Não, Adriano tem que... Cara, eu peco amigo, mas não peco a piada. O Adriano sempre sem camisa, sabe? Cara, é um mau rosto tremendo. Não tem jeito, bicho. Eu ainda vou conseguir fazer esse homem botar uma camisa. Mas, Pila... Olha, eu tenho a Incubadora da AIJ, tá? É uma coisa que realmente, assim, faz toda a diferença no meu manejo. Mas essa Incubadora é diferente, Pila. Então... O que que tem diferente nessa Incubadora, Pila? Essa Incubadora aqui, eu já admiro a Incubadora da AIJ pro meu negócio, entendeu? E como eu faço as cesárias... É... Pode falar, pode falar. Quando eu faço as cesárias, na minha clínica, também, para eles, resolvi contratar o Adriano para fazer uma nova para mim. Essa é uma coisa menor. Essa mais é uma adaptação aqui para a entrada de oxigênio também, né? Porque, às vezes, você faz a cesária e o bicho precisa de um suporte de oxigênio. E essa Incubadora aqui, ó... Ela tem uma indireza muito bacana com relação a essa outra. O que que acontece? Essa é uma Incubadora de Canil, né? Aham. Essa é igual a minha. É. Ela tem os aquecedores aqui, tá? Aham. Aquecedor. E essa daqui, como vai ter a circulação do oxigênio de forma externa, ela tem... As portinhas são fechadas. Aham. E o aquecimento dela não é com o aquecedor. Ela tem um aquecimento aqui, ó... No assoagem. Aham. É muito bacana. O Adriano, nós com o Adriano aqui, nós desenvolvemos também uma muito interessante, que é essa aqui, ó... Capinha do... Para criador, principalmente criador de spitz alemão, tem algumas raças que tem um probleminha de respiração. Às vezes precisa fazer uma inalação, ó... Ele fez um outro compartimentozinho com toda a parte estrutural aqui, pra fazer a inalação do filhotinho. Então não precisa fazer gambiarra igual o Verdão faz, não, ó... Agora tem o produto certo... Tudo certinho, tudo bacana. Qualquer dificuldade respiratória, é só usar a incubadora certa. Exatamente. Então, assim, vai ter a incubadora pra entrada de oxigênio e agora a incubadora que tem como você fazer a parte de inalação daí do filhote. E agora a IJ tá com uma novidade, que até foi algo que eu sugeri a ele... Então, calma aí, calma aí. Então deixa eu virar a câmera pra você falar olhando pra câmera. Segura aí. Agora tá com uma novidade, que é uma necessidade que eu tinha no caminho. Eu moro em Curitiba, Curitiba é um lugar frio. Então, assim, pra você ter uma maternidade, um ar-condicionado, isso gera custos, né? Então eu falei com o Adriano, falei, Adriano, mas a dificuldade que eu tenho na maternidade é grande. Então, assim, pra eu poder climatizar toda ela com o ar-condicionado 24 horas é algo computado. Então o Adriano estudou uma forma e projetou aqui essa caminha. Não sei se você consegue mostrar. Deixa eu virar a câmera agora. Eu vou poder colocar dela não esmagar os filhotes e tal, e ela tem o mesmo sistema de aquecimento da incubadora da clínica. Da incubadora de oxigênio. O aquecimento dela é embaixo. Aham. O negócio que é bacana, verdade, é igual, por exemplo, você tá no Rio de Janeiro, certo? Certo. Um calor infernal. Olha aqui, ela tem um esquema de ventilação também, se você quiser filmar pelo lado de cá. Ela tem dois coolers que podem ventilar tanto a cadela quanto o filhote, pra ter um conforme do térmico daí, pra cadela e pros filhotinhos. Então, assim, o que que acontece? A SAEJ, ela tem ido nos criadores, tem ido na clínica e tem avaliado a real necessidade. Então, assim, não é uma coisa de um engenheiro ir projetar um negócio da cabeça dele. Não, eles tão indo pesquisar e tão vendo qual que é a sua necessidade. Desenvolver produto pro criador, com foco no criador. Eles não tem aquela vaidade de falar que, assim, como nós fizemos, nós fizemos a 5, 10, 20 mal. É aquela história, ele tá produzindo um carro conforme o piloto quer pilotar, conforme a necessidade. Então, gente, tá aqui a incubadora. Outra coisa muito bacana, né, cara? Toda flotada, toda estilizada. Então, quando você tira uma foto de um filhote, que eu pra divulgar, você não precisa nem falar de que caminho é, a tua incubadora, a tua caminha aqui. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Então, você tem um produto que te ajuda a cuidar e te ajuda a promover. Perfeito. Isso daí mesmo, entendeu? Então, assim, é uma questão estética. Você vai levar o teu cliente, a primeira impressão sempre é a que fica, né? O selo, o capricho e a preocupação realmente com o piloto. Então, a EJ tá de parabéns aí, que o produto que eles estão desenvolvendo tá ajudando muito os criadores e nós veterinários também. Show de bola. Certo? Papo. Papo.